Queres fazer panquecas? Quero. Queres? Quero. Mas são saudáveis? Está bem. Pode ser? Sim. Está bem. Desde que esta cozinha está assim, esta beleza maravilhosa e nova, está tudo muito mais simples cá em casa porque está tudo à mão de semear. O que queres aproveitar? Desculpem, mas em qualquer família fazem isto, não é?